Olha a chicota, chicota e tu me forró Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear A sirena já caiu, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o saraná Remerque-se menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o saraná Remerque-se menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o saraná Remerque-se menina, requebra menina até o dia clarear Eu toco o siriri, eu toco o saraná Remerque-se menina, requebra menina até o dia clarear A sirena já caiu, o siriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear A sirena já caiu, o siriri dá pra chegar Eu toco a noite inteira, eu toco a noite inteira até o dia clarear Eu toco ciriri, eu toco sarará Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Eu toco ciriri, eu toco sarará Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Requebra menina, me mexe menina, derro o dia de Maria Toca o meu amigo, seu foneiro, mexe o dedo, companheiro, não deixa o mal limparar Onde que a safona fica pro seu mal e crê que o mar de coxa vai até o sol arranhar Toca o meu amigo, seu foneiro, mexe o dedo, companheiro, não deixa o mal limparar Onde que a safona fica pro seu mal e crê que o mar de coxa vai até o sol arranhar Legenda por Sônia Ruberti